Música Sou metade, meio inteiro Há fragmentos do que fomos na estrada que nos trouxe ao que somos Ninguém jamais estará o tempo todo disponível para a plenitude A interesa do homem passa pelas partículas Se fôssemos um jogo, seríamos um quebra-cabeças No começo, um lindo conjunto de peças já montado dentro de uma caixa moldurada Desmontamos e começamos a montá-los sozinhos até conseguirmos Guardamos novamente na caixa e depois de algum tempo sentimos vontade de brincar de novo Abrimos a caixa e ele já não pode ser finalizado Porque faltam algumas peças Talvez durante o processo de devolução à caixa Algumas peças tenham sumido Que triste Pois jamais nos sentiremos empolgados de novo Para brincar com um jogo assim, incompleto, não é mesmo? O que fazer quando as peças somem? Que tal visualizar as peças faltantes Ao invés de deixar de montar as que existem? Melhor ainda, e se confeccionarmos novas peças para substituir as que faltam? Não ficará igual, eu sei Mas dará novo sentido para brincadeira Por vezes na vida, perderemos partes de nós Que terão que ser repostas de alguma maneira Ressignificar sempre será necessário Não podemos jogar fora todas as peças Porque algumas sumiram A brincadeira não pode parar A calça com remendos ainda pode ser usada Não é bonita Mas é útil Se executa a sua função Logo, ganha seu direito de existir As partes que você perdeu Ou que foram arrancadas de você São minoria Diante da grandeza que habita no seu existir Continue firme Um remendo aqui Outro ali Só prova quão importante é a calça Triste da roupa que por uma mancha Ou um simples fio puxado Vai para o lixo O exterior não representa Quem você é As peças do jogo Ou as cartas do baralho Que se perderam Podem fazer falta Apenas para o dono Pense nisso Aprenda a jogar diferente Não desista Da brincadeira Ela é divertida Para ser jogada fora Apenas para a jogada Pense nisso Aprenda a jogar diferente Uma época Mas eu o que falico Ou as informação Perce O que falico Bota contra advantage